Mitovote, não vá pra muito longe. De que que você tá rindo? Mitovote, vem cá, Sawyer. Tricórnios nunca brincam com pescoçudos. Mitovote. Tricórnios nunca brincam com pescoçudos. Pescoçudo? Mãe, o que é um pescoçudo? É o que nós somos, meu bem. E por que não posso brincar com aquela tricórnio? Tava divertido. Bem, todos só nos damos com a nossa espécie. Os tricórnios, os esporas, os nadadores, os voadores, nada fazemos juntos. Por quê? Bem, porque somos diferentes. Sempre foi assim. Mas por quê? Não se preocupe tanto. No Vale Encantado vai ter muitos pescoçudos pra você brincar. Eu queria que a gente já estivesse lá. Ainda está longe. Fica depois da rocha que parece um pescoçudo e das montanhas de fogo. Ainda está longe, mas chegaremos lá. Segunda allá em Flatulose, casada�로... Logo pra feelsonsию! Tite da, 2 capources, cabeç episcudos. Pasada! Fantástico! Tite do mal nao o co Lions Deus! Tite do mal nao Gordon Como hãng e o no, como um nome. Tite do mal nao. Tite do mal nao Paul , foundo! Legenda Adriana Zanotto